Olá, sou Gustavo Mendanha, prefeito da cidade de Aparecida. Estou aqui fazendo uma visita a essa instituição tão importante para a nossa cidade. Nós estaremos aqui discutindo propostas importantes, onde nós vamos estar trabalhando para criar um fórum permanente, para estar desburocratizando e facilitando a vida dos empreendedores da cidade de Aparecida de Goiânia. E claro, não poderíamos estar em um local diferente tratando sobre esses assuntos tão importantes. Aparecida que já tem feito a sua parte, fomos a primeira cidade a aderir ao SIM e agora nós estaremos dando os próximos passos para o desenvolvimento da cidade de Aparecida de Goiânia. E claro, passa aqui nessa importante casa de todo contador. Então, espero que nós possamos estar avançando e com certeza buscando essa parceria que será muito salutar para a minha cidade, especialmente para todos os empreendedores da cidade de Aparecida de Goiânia. Muito obrigado.